A Polícia Militar registra uma ocorrência de estupro de vulnerável na região norte de Teoflotone. Nós viemos até a sala do comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Coronel Fábio Marinho, que explica pra gente como foi essa ocorrência, comandante. Foi uma ocorrência registrada no bairro Joaquim Pedrosa ontem à tarde. A Polícia Militar foi acionada a comparecer e no local constatou, diante das informações repassadas pelos envolvidos, duas crianças e um adolescente, de que houve a prática de um estupro de vulnerável. E, de posse das informações, a Polícia Militar fez a prisão do pai de uma das crianças, uma criança de 9 anos, e ele foi conduzido e repassado à Polícia Civil para continuar com não só as investigações e confirmar algumas informações que a Polícia Militar não teve condições de verificar no momento. De maneira bem resumida, as informações repassadas à Polícia Militar dão conta de que uma criança de 9 anos foi obrigada a manter conjunção carnal e praticar atos libidinosos com uma adolescente de 13 e uma outra criança de 8 anos, sob a alegação de que eles deveriam fazer, o termo utilizado pelo pai, se avergonhisse. E também informações verificadas no local levam a Polícia Militar a suspeitar de que houve a prática de abuso contra essa criança de 9 anos, que é uma criança do sexo masculino. Então, de posse dessas informações, os envolvidos foram levados para a Polícia Civil para autuação em flagrante e continuidade das investigações. Já mãe e outros dois envolvidos, que são parentes, eles ficaram, inclusive, muito chocados com a informação que a Polícia Militar checava no local, porque não era de conhecimento. A mãe, inclusive, suspeitou de que a criança de 9 anos, ao tomar banho, quando regressava da casa do seu pai, ela ficava com vergonha, ficava com receio de expor o corpo e ela verificou também um inchaço nas partes íntimas da criança. Então, por esse motivo, é que causou uma maior reprovação, porque, pelo que foi verificado no local, o próprio pai estaria praticando atos sexuais com o filho e envolvendo o filho em outros atos libidinosos. A polícia conseguiu apurar se existe algum grau de parentesco entre as crianças ou até mesmo esse indivíduo, comandante? Entre a criança de 9 anos, que era obrigada a praticar esses atos libidinosos, há parentesco de pai com esse que foi conduzido pela Polícia Militar. Em relação aos outros envolvidos, há parentesco entre eles, mas a Polícia Militar não verificou o grau de proximidade entre todos os envolvidos. Ele negou para os militares que registraram a ocorrência, mas, de posse das informações que foram repassadas, principalmente pelas crianças, a Polícia Militar adotou a postura de fazer a sua prisão em flagrante, inclusive, porque dificilmente a criança consegue criar fatos dessa natureza, fatos que envolvem ações sexuais, de uma maneira tão organizada, e elas não conseguem nem mesmo combinar versões. Então, por esse motivo é que os militares decidiram fazer essa prisão ainda em flagrante, porque havia essa... com base nas informações da criança de 9 anos, esses fatos foram muito recentes. E isso, essas informações todas foram inseridas no boletim de ocorrência para subsidiar uma investigação que vai ter que acontecer, né, por parte da Polícia Civil, para esclarecer melhor, bem como realizar, né, a parte de prova material, né, corpo de delito, inquirição de outros parentes, das próprias crianças, para que os fatos sejam esclarecidos.